Fala meus camaradas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos ao canal Tio Abaddon E eu estou aqui no Facebook do Mohamed Almari E ele compartilhou uma imagem aqui pessoal do Croata Que segundo ele, ele capturou o planeta cometa Nibiru com sua câmera E aqui estão as coordenadas Daí ele recorreu ao Dr. Sam para verificar se realmente é o Nibiru E o Dr. Sam respondeu a ele Vamos ver aqui a resposta do Dr. Sam Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso Uma explicação científica muito importante e esclarecedora Em resposta às coordenadas do mapa astronômico anexadas ao meu post anterior Neste domingo, 3 de novembro de 2024 Escrita pelo renomado astrofísico Dr. Vissan Awashaosh Que Deus o abençoe e proteja O Dr. Vissan observou que, após uma análise cuidadosa das coordenadas fornecidas Por meu amigo astrônomo amador croata A imagem e as coordenadas indicam o objeto com cauda conhecido como Nibiru Com sua forma característica Atualmente, ele está na constelação de Capricórnio No entanto, segundo o Dr. Vissan Essas coordenadas não coincidem com a trajetória atual do Sol Embora estejam muito próximas da posição indicada no mapa astronômico Com a sua forma característica na constelação de Capricórnio Dr. Vissan Após revisão, as coordenadas não se alinham totalmente com a trajetória do Sol Que nosso visitante pesado segue Porém, a observação estava muito próxima da área indicada Sim, ele está atualmente na constelação de Capricórnio Seguindo o trajeto solar Amigos, ainda há quem negue a existência deste corpo celeste E propague mentiras de tempos em tempos em suas páginas suspeitas Ao mesmo tempo, são as pessoas que mais acompanham suas notícias, letra por letra Suas imagens e detalhes estão no meu Instagram Com mapas astronômicos e observações via satélite Ele se move lentamente em direção à Terra E os efeitos são claros Mudanças climáticas severas Deslocamento dos polos Oscilações no eixo de rotação Entre outros São evidências que os céticos não conseguem explicar E as mentiras não convencem nem as crianças Todos percebem que algo está acontecendo no céu Na atmosfera E na Terra Como explicam, por exemplo As inundações inéditas na Espanha No Iraque Ou despertar de vulcões adormecidos Não preciso mencionar Yellowstone O vulcão Colombo No Mediterrâneo Oriental Está prestes a explodir Quem o despertou e agitou suas câmaras de magma Pessoal A promessa de Deus é verdadeira e próxima Quer aceitem ou não A aproximação do tempo é difícil para aqueles que não compreendem Dê tempo aos descrentes Deles um pouco mais de tempo Aproxima-se a promessa verdadeira Seu irmão em Deus Mohamed Almay Segundo a última atualização que eu fiz Do planeta cometa Nibiru Ele ainda pode ser monitorável Mas só que no lado do poente Não do lado leste No que deu a entender A resposta do Dr. Sun Ele não confirmou com 100% de certeza Que se trata do Nibiru Entretanto Ele também não negou Com 100% de certeza Daí ficará pairando a dúvida no ar Se essa imagem é do Nibiru ou não Eu não tenho certeza ao certo Mas enquanto ele não aparece no céu Para todos verem Pegue sua fanta limão E vamos acompanhando o desenvolvimento dos eventos Valeu meus amigos Até o próximo vídeo Fui